Superior Tribunal de Justiça reconhece prescrição em ação de improbidade administrativa contra o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A ação foi proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, por atos relacionados ao período em que Luiz Henrique Mandetta foi secretário de Saúde de Campo Grande. Ele permaneceu no cargo até 2010. De acordo com o Ministério Público, em 2009 foram firmados convênios para o ressarcimento de despesas, indevidamente usados para pagamento a servidores. A questão é que a ação foi proposta em 2017, já fora do prazo, o que levou o Tribunal de Justiça do Estado a declarar prescrição da ação. O Ministério Público recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. O ministro Napoleão Nunes Maia Filho analisou o recurso e destacou que Mandetta exerceu um cargo de indicação política, segundo o qual as ações de improbidade podem ser propostas até cinco anos após o término do exercício do mandato, de acordo com o artigo 23 da Lei de Improbidade. Sendo assim, o ministro manteve a decisão do Tribunal de Origem.